Este é um dos carnavais mais tradicionais do mundo. É realizado na cidade de Nice, na França, e está na centésima, trigésima terceira edição. O tema deste ano é o Rei da Energia. Para garantir uma festa segura para os foliões, foi montada uma operação especial da polícia. Um grande afetivo de segurança foi mobilizado. O motivo é que a cidade, localizada no sul da França, já foi alvo de extremistas. Ano passado, 86 pessoas foram mortas em 14 de julho, quando o tunisiano Mohamed Boulleu avançou com um caminhão contra a multidão reunida na Avenida Beiramar.